Leitura da Carta de São Paulo aos Garabas Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque, seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho e clama Abba, ó Pai, assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso, por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graça.